Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 3 de junho. A primeira edição nacional do Cria o Impossível reúne em Porto Alegre milhares de jovens para incentivar a criatividade e a inovação. Banco é condenado a indenizar idoso vítima de golpe do empréstimo. As notícias do esporte e os destaques do fim de semana. E as dicas da nossa agenda cultural. Um incentivo para que milhões de jovens realizem os sonhos e mudem comunidades. Porto Alegre sediou nesta sexta-feira a primeira edição nacional do evento Cria o Impossível com palestrantes nacionais que são referências para crianças e adolescentes. Entre participantes no estádio Beira Rio e acompanhando pelo Youtube nas escolas de todo o Brasil, a estimativa é de 200 mil pessoas criando juntas o Impossível. Muitos viajaram horas pegando mais de um ônibus para chegar ali. Foram três ônibus do município de Quevedos. A gente leva em base umas seis horas lá de Quevedos até Porto Alegre. Em São Pedro do Sul a gente trocou de transporte, embarcou num mais capaz de carregar a gente. O Iã é da caravana da cidade de Quevedos, que trouxe 117 alunos e professores. Essa aí fazendo a live é a Neuza, a mais jovem prefeita do estado, egressa do ensino público, eleita pela primeira vez com 24 anos de idade. Eu acredito que a educação é a arma mais poderosa de transformação de uma sociedade. E jovens motivados, pessoas felizes, elas conseguem dar o seu melhor, seja na escola, seja no trabalho, no lugar onde tiver. E o país precisa disso, precisa de amor, de acolhimento, de paz, de união, de respeito. E educação se faz com trocas de experiências. Os professores do pré-ENEM, da TVE e da Secretaria de Educação também participaram. Eu acho que o projeto, de maneira geral, deu pra gente um gás bacana, essa vontade de chegar, de fazer diferente, e também uma motivação pra esses alunos. Pois a educação pública foi um caminho trilhado pelos cases de sucesso, de gente inovadora que saiu fora da casinha, contrariou as estatísticas e criou o impossível. Com tirolesa passando pela frente do palco, intensa interação com o público e clima muito, muito animado. Os depoimentos foram trazendo exemplos de histórias de vida, como a da Bianca Andrade, a influenciadora e empresária da marca Boca Rosa, de 27 anos, que levou os jovens ao delírio. Estudei a minha vida inteira em colégio público e eu sei o quanto incentivo e educação fazem a diferença. Às vezes isso aqui é uma inspiração, uma motivação, alguém que seja uma referência, mas que a gente se veja nessa pessoa, entendeu? Que a gente sabe que essa pessoa também passou pelo que a gente passou na vida. O Crio Impossível nasceu em Belo Horizonte para os estudantes de Minas Gerais. No ano passado, com a pandemia, teve uma edição completamente online. E foi por causa da intensa participação dos estudantes aqui do Rio Grande do Sul que Porto Alegre foi escolhida para a primeira edição nacional assim, bem no meio da galera, que daqui segue, viu, através dos embaixadores da educação. É o início de uma jornada. O Crio Impossível não é um dia que acontece e acaba. Nós vamos ficar acompanhando esses alunos o ano inteiro para eles criarem projetos para transformar suas escolas e comunidades. E sabe o que o Ian vai levar de volta para a Quevedos? Inspiram a gente a revolucionar a nossa vida, que deram a volta por cima e saíram da favela. Agora são bilionários, milionários. Então é um incentivo muito grande para a gente que é jovem e que está iniciando. Muito bacana essa iniciativa, né? Em Veracruz, no Vale do Rio Pardo, um banco foi condenado a indenizar um idoso que teve a assinatura falsificada em contrato de empréstimo. O golpe do consignado é frequente em pessoas com idade mais avançada. A defensora pública Roberta Nozari, que representou o aposentado no processo, trabalha atualmente em mais de 20 casos de empréstimos não solicitados. O idoso que ganhou a ação tem 72 anos. Em julho de 2020, ele notou um depósito de pouco mais de mil reais na conta. Depois começaram os descontos. Procurou a defensoria e, no processo, provou que a assinatura não era dele. De fato, eles fazem esse tipo de coisa para ganhar um lucro fácil, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, ah, eles depositaram mil reais, né? E aí eles aplicam encargos abusivos. E aí ele vai pagar parcelas pequenas de 25, 30 reais ao longo dos anos e vai acabar devolvendo à instituição financeira 4, 5 mil reais. Então, é um lucro fácil em cima de pessoas vulneráveis. Na sentença, a juíza Fernanda Spener destacou que, no caso dos autos, restou demonstrada a má fé do banco e a ilegalidade dos descontos efetuados, sendo, portanto, direito do cliente sua devolução na forma dobrada, conforme postulado. Assim, o banco foi condenado a restituir os valores pagos com juros e correção monetária e indenizar por dano moral em 8 mil reais. É um tipo de dano, assim, tanto pelo que ele teve que passar, né? Esse transtorno que ele teve que passar. E é um dano que a gente pede para dizer assim, poxa, né, instituição financeira, vamos lá, vamos parar com isso. O golpe do empréstimo ocorre especialmente com idosos pela maior vulnerabilidade. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. Então, é importante que se faça o boletim de ocorrência, né? E depois, claro, entrar em contato, se for o caso, com a defensoria pública, contratar um advogado, né? Para que o valor seja ressarcido. É importante que o idoso não forneça informações, sobretudo pelo telefone, né? Se possível que não contraia empréstimo, mas caso contraia, que não comprometa as necessidades básicas. E caso faça também que o empréstimo seja feito por uma instituição financeira confiável, de renome, né? Que, de preferência, esse empréstimo seja feito de maneira presencial e que o idoso, ele esteja ciente das taxas de juros. Existe aquele site registrado que o filho pode ir lá, entrar, fazer o cadastro com o pai, para verificar se não tem algum empréstimo ali, dar uma análise de tudo o que existe. Se não conseguir, pode ir na defensoria mais próxima para fazer esse tipo de verificação. E que tal pegar a estrada nesse final de semana e prestigiar um dos eventos mais tradicionais do Estado? Na região sul, em Pelotas, a Feira Nacional do Doce oferece uma programação açucarada, boa para esquentar esses dias gelados. Entre os quitutes, o famoso quindim, símbolo cultural da região. E quem vai nos contar mais detalhes da Feira Nacional do Doce desse ano é a prefeita de Pelotas, a Paula Mascarenhas. Prefeita, então, foram dois anos de pandemia, né? Uma situação muito difícil. Como é que está a expectativa, né? E a importância também dessa retomada aí para a cidade? Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada, Fernanda, boa noite. Realmente, a expectativa é muito grande, né? Hoje, os pavilhões do Centro de Eventos abriram as portas e nós iniciamos uma Fena Doce depois de dois anos afastados, em 2020 e 2021, por conta da pandemia. Então, é uma feira da superação, essa feira, né? Porque a feira, a Fena Doce de 2020, estava toda organizada, né? Em março, para vocês terem uma ideia, no momento em que termina uma Fena Doce, os organizadores já começam a trabalhar na próxima. Então, em março de 2020, nós tínhamos uma feira organizada que não pôde acontecer e agora, dois anos depois, né? Ela vai acontecer e, com toda a sua força, não tenho a menor dúvida, então, quero deixar o convite aí para todos que nos ouvem que venham a Pelotas até o dia 19 de junho, vai estar acontecendo a feira, a abertura oficial se dá no dia 9, mas os pavilhões já estão abertos e os doces estão esperando. E todas as atrações que acompanham a Fena Doce, atrações artísticas, comércio, né? Mostra de todas as potencialidades aqui de Pelotas e da região. É uma feira que tem esse chamariz gastronômico, mas ela é muito representativa para toda a região, né? Por movimentar turismo também, né? Como é que está a expectativa, assim, de circulação de pessoas por aí, prefeita? Olha, Fernanda, na última Fena Doce, em 2019, nós tivemos quase 250 mil pessoas circulando pelos pavilhões da Fena Doce. Então, a gente tem expectativa que, nesse ano, com esse afastamento, todo mundo muito ansioso para se reencontrar, que a gente ainda supere essa marca, né? Foram 1 milhão e 300 mil doces comercializados lá naquele momento. Acho que a gente vai superar esse ano. voltou a ter um atrativo que tinha antes, que é na compra de um ingresso a pessoa ganha um doce, né? Isso já tinha saído e voltou esse ano, né? Então, para atrair mais pessoas, né? E nós temos várias atividades acontecendo, mostras de turismo, agricultura familiar, artesanato, enfim, apresentações artísticas. São muitas, muitas atrações mesmo. As pessoas sabem que Pelotas é patrimônio, não sei se sabem, então, é patrimônio cultural brasileiro, material pelo patrimônio edificado na cidade, né? Por todo o seu patrimônio histórico e memória. E patrimônio imaterial também, justamente pela cultura doceira. Então, quem vier à Fena Doce vai ter muita coisa boa para ver no evento, nos pavilhões, mas também na cidade como um todo. vai ter muitos atrativos aqui, turísticos. Então, vale a pena via Pelotas nesse período. Sendo que já é uma preparação para o aniversário que é em julho. A Fena Doce já está comemorando o aniversário da cidade, então, prefeita? Exatamente, são 210 anos que nós comemoramos esse ano. No dia 7 de julho e toda semana, de 1º a 7 de julho, nós vamos ter muitos eventos, também muitas apresentações artísticas, toda a cidade se envolvendo nessa homenagem aí a esses 210 anos de história. Que maravilha! Essa boa pedida, então, para esse final de semana ou para os seguintes, até o dia 19 e aí até Pelotas, comer um doce, ajudar a esquentar esse inverno que parece que chegou mais cedo, né, prefeita? A gente aproveita para reforçar o site também, né? É fenadoce.com.br. Lá tem as informações sobre ingressos para adquirir também. Muito obrigada, viu, prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, e sucesso aí nesse evento, nessa programação. Muito obrigada! Muito obrigada, eu que agradeço e estamos esperando todo mundo aqui para adoçar esse inverno. Vale a pena vir a Pelotas. Com certeza, obrigada. E pelo segundo dia consecutivo, não foi registrada nenhuma morte em decorrência do coronavírus no Rio Grande do Sul. Nós vamos atualizar as informações sobre a pandemia com dados fornecidos pela Secretaria da Saúde. São aproximadamente 2.451.800 casos confirmados de Covid no Estado. 39.565 pessoas já morreram por causa da doença. Nenhum destes óbitos foi notificado nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se mais de 5.200 novos casos. Passa de 38.900 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.373.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de aproximadamente 73%. E a vacina contra a gripe vai estar disponível para todas as pessoas com mais de seis meses de idade a partir da próxima segunda-feira na capital. As doses vão ser aplicadas no Shopping João Pessoa e em 123 unidades de saúde. Com a medida, a Prefeitura pretende ampliar a proteção contra a doença antes da chegada do inverno. A unidade móvel de vacinação também vai estar no Largo Vilênio Pérez, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. A crise do IP Saúde, agravada com o risco de suspensão de atendimentos aos beneficiários, foi discutida hoje entre representantes de hospitais e o governador do Estado. O encontro buscou garantir a manutenção dos atendimentos eletivos aos segurados do plano, além de propor soluções para o equilíbrio financeiro do Instituto. O impasse aumentou após a publicação da nova tabela de medicamentos, contestada pelas federações hospitalares. Com isso, houve risco de que fossem suspensos os serviços de saúde aos beneficiários do plano. Nos próximos 30 dias, o governo vai apresentar uma proposta de pagamento do passivo que se acumula há mais de três meses. O importante é garantir o atendimento dos 992 mil beneficiários desse plano e a sustentabilidade do plano. É isso que nós vamos buscar e tem um compromisso do governo do Estado nesse sentido. Então, saímos daqui com um encaminhamento, por assim dizer, deste tema. Uma operação no aeroporto Salgado Filho concluiu hoje o processo de extradição de um gaúcho que estava foragido da justiça há quase três décadas. Paulo Afonso de Bem foi condenado em 2011 por um homicídio cometido em 1993 no município de São Gabriel, mas estava desaparecido desde a época do crime. Ele foi capturado na França após, em 2017, ter o nome incluído na lista de procurados da Interpol. Em 2021, a justiça francesa autorizou a extradição. Com segurança reforçada, agentes da Polícia Federal receberam um condenado esta manhã na pista do Terminal Internacional de Porto Alegre. De lá, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Um acordo entre a Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre pretende diminuir o impacto da falta de vagas na educação infantil. Conforme o documento assinado hoje, o município se compromete a encaminhar alunos para a rede privada quando não houver disponibilidade na rede pública ou conveniada. Com isso, a expectativa é evitar o ajuizamento de pelo menos uma centena de ações. De acordo com o Executivo, o déficit da capital é de 5.800 vagas em creches e o valor médio mensal gasto pela Prefeitura com cada aluno na rede privada é de aproximadamente mil reais. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo e a agenda cultural para o final de semana. Agora são 6 horas e 46 minutos e aqui no alto do Morro Santa Tereza o tempo está encoberto e a temperatura em declínio. Faz 12 graus. E aí E aí E aí Amém. 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 Está bem, está bem. Está me enxergando direitinho? Voltamos com o esporte e os destaques para este final de semana. Os gaúchos entram em campo na rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C e D. Campeonato Brasileiro de Futebol Série D. Amanhã, 3 da tarde, o Caxias volta a enfrentar o Próspera pela sétima rodada do Grupo 8, abrindo em casa o segundo turno da primeira fase da competição. No último sábado, a vitória a Grenat por 2 a 1 sobre os catarinenses em Criciúma levou o time à terceira posição com 13 pontos. Quarto colocado com 12, o Aimoré visita neste sábado, no mesmo horário, a equipe dos Juventus de Jaraguá do Sul, a quem venceu por 2 a 0 domingo passado no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo. O tirateima do São Luís com o Marcílio Dias é no domingo, 13 e meia da tarde, em Ijuí. O empate em 1 a 1 sábado passado em Santa Catarina derrubou a equipe gaúcha para o quinto lugar na tabela com 9 pontos. Pela nona rodada do Brasileirão Série C, Ipiranga e Figueirense se enfrentam amanhã, 11 horas da manhã, no Colosso da Lagoa. A representação de Erechim está em nono com 12 pontos. Com 6 pontinhos, o Brasil de Pelotas tenta escapar da vice-lanterna encarando o líder Mirassol sábado às 7 da noite em São Paulo. E neste domingo, São José e Aparecidense têm duelo marcado para 6 da tarde em Aparecida de Goiânia. Na rodada anterior, o Zequinha empatou no Passo da Areia em 1 a 1 com o Atlético do Ceará. O time da capital é o 14º com 10 pontos. E neste sábado tem Clássico Gaúcho pelo Campeonato Brasileiro Feminino. 11 da manhã tem Grenal pelo Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias coloradas vêm de um 2 a 1 sobre o Real Brasília em casa, no Sesc Campestre, e subiram para a 3ª posição com 23 pontos. Já o Grêmio levou 2 a 0 do Flamengo domingo no Rio de Janeiro e agora ocupa a 9ª colocação com 13 pontos. Mandante, a equipe gremista encara o Inter no estádio Vieirão, em Gravataí. E também tem destaque nas pistas. Vem aí um fim de semana de muita velocidade e emoções no Veloparque, com a volta dos principais campeonatos aqui do estado. A programação começa amanhã com os rápidos carros da Super Turismo, categoria que chega à segunda etapa do ano. Serão duas horas de corrida a partir das 2 da tarde. Já no domingo, reserva uma prova atrás da outra. Destaque para as quatro corridas da sempre competitiva Turismo 1.4. Mas também haverá disputas nos Velozes e Furiosos da Copa Classic e ainda na Fórmula 1.4. E quem não for ao autódromo pode acompanhar a transmissão no YouTube no canal Curva do S. E está aberto até 16 de julho o prazo para entrega de propostas para o programa Game RS. Ao todo, foram disponibilizados R$ 934 mil para o desenvolvimento de projetos de jogos eletrônicos no Rio Grande do Sul, sendo que o valor máximo de aporte para cada projeto é de R$ 467 mil. As propostas podem ser encaminhadas por instituições públicas e privadas. Mais informações no site da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado. O final de semana vai ter instabilidade em algumas áreas do Estado, principalmente no domingo. Confira a previsão. Um dia de sol e poucas nuvens na Grande Porto Alegre, no sul, no centro e na fronteira com o Uruguai. Nos campos de cima da serra, céu mais encoberto. A instabilidade predomina no noroeste, norte e na fronteira com a Argentina. As temperaturas ficam um pouco mais altas e as pancadas de chuva devem se espalhar no domingo. No sábado, ventos fracos na região metropolitana. Na capital, mínima de 7, máxima chegando a 16 graus. Variação entre 9 e 21 em Bossoroca. Em Erechim, os termômetros vão dos 8 aos 17 graus. Fim de semana chegando e é hora de conferir a nossa agenda cultural. A banda rock de galpão sobe ao palco daqui a pouco, às 8 e meia da noite, no Teatro do Sesc em Gravataí. O grupo une o nativismo e o rock clássico feito no Estado. Percorrendo Rio Grande, se soma a bailarinos e a um artista plástico. Ele vai pintar telas no palco durante a apresentação. A entrada é gratuita. A cantora e compositora Lineker faz show nesta sexta-feira, às 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. No local de espetáculos, que fica no Parque da Redenção na capital, ela mostra o repertório de Índigo Borboleta Anil, o primeiro disco solo da artista, nascida no interior de São Paulo, e que transita entre o blues, o soul, o jazz e a MPB. Também hoje às 9, a cantora e compositora Dei Lims leva o chamado Pop Underground para o palco do Baragulha. A artista goiana se apresenta com banda. As músicas são dos discos Bem Vindo ao Clube e A Culpa é do Meu Signo. Assim como no espetáculo de Lineker, a classificação é para maiores de 16 anos, e os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla. No sábado às 6 da tarde, a atração na Fundação Ecarta é a parceria entre a cantora e compositora Paola Kirst e o músico e autor de obras instrumentais Lorenzo Flack. O público poderá conferir os improvisos vocais da artista e a técnica do guitarrista na instituição, que fica perto do Parque Farroupilha. A entrada é franca. Outras informações no site da Ecarta. As 9 da noite no sábado, a banda Blitz comemora os 40 anos de estrada. A apresentação em Porto Alegre acontece no Auditório Araújo Viana. Uma oportunidade para conferir os sucessos com letras bem humoradas e românticas que marcaram as quatro décadas do grupo. Da formação original, permanecem Evandro Mesquita e o tecladista Billy Forgueri. Amanhã às 9 da noite e domingo às 6 da tarde, no Teatro São Pedro, Vitor Ramil lança um novo trabalho. A Avenida Angélica traz 17 poemas musicados. Além das parcerias com a conterrânea pelotense do compositor Angélica Freitas, O espetáculo terá a leitura da obra Ítaca pela Poeta, gravada em Berlim. Ingressos para Blitz e Vitor no Simpla. No início do programa, a gente falou da Fena Doce, que está acontecendo na metade sul do estado. Pois agora a gente fala da fronteira, pois escritores da região se reúnem em um evento amanhã aqui na capital. A gente vai saber mais detalhes da programação com um dos participantes, o jornalista e escritor Luiz Carlos Vaz. Luiz Carlos, então conta pra gente quem vai estar lá, junto com você, nesse evento tão bacana. Bem-vindo ao Redação TVE. Muito obrigado. Saudação a todos os nossos espectadores. Pois amanhã, no La Vita Bella, que fica ali na Rua Leonor 45, no bairro Branco, o Alfredo Aquino, de Edições Ar do Tempo, promoveu esse espetáculo que ele chama de Escritores do Sul, Escritores da Fronteira, porque estarão sendo lançados quatro livros desses quatro autores, que vai assim ó, pra fechar a linha da fronteira. De Jaguarão, o Martim César. De Piratini, o Paulo Rosa. De Arruio Grande, o João Félix Soares. E de Bagé, este que nos fala, Luiz Carlos Vaz. Eu vou lançar um livro que se chama A História de Abel, que são crônicas familiares e memórias que contam a trajetória da minha família, lá desde o ano 1800 e pouco, até quando eu saí de Bagé para enfrentar outras coisas aí pelo mundo, fazer a minha formação como jornalista e etc. O João Félix Soares vai lançar o livro A Forja do Saluz, um romance ambientado em Arruio Grande, que dá outro nome à cidade, um nome ficcional, e que conta também as aventuras dele quando jovem, ainda morador da zona da campanha do Arruio Grande. O Paulo Rosa apresenta o livro Andar Térreo, com crônicas maravilhosas de diversos assuntos, abordando a questão pessoais, com amigos, muito interessante. E o Martim César lança dois livros, que se chama Um País Além dos Mapas e Os Soterrados, que é com muitas pinturas e ilustrações do Alfredo Aquino, e também vai lançar CDs da sua autoria. O Martim César aqui é músico, poeta, autor de teatro, é um artista completo. E isso a partir das 17h30. Depois, às 21h, nós teremos show musical do Maurício Vasconcelos e do Marco Aurélio... Não, do Maurício Barcelos e Marco Aurélio Vasconcelos, que um horrível sobrenome a gente às vezes troca. Eles vão apresentar algumas músicas baseadas em contos do nosso escritor maior aqui da fronteira, que é o Aldir Garcia Schle, que lamentavelmente nos deixou em novembro de 2018. Que bonita homenagem, né, Luiz Carlos? Sim, muito bonita. As músicas são baseadas em personagens... Vai ser realmente uma tarde, né, e uma noite muito bacana de prestigiar tantos autores, né, que já têm uma trajetória aí na fronteira e que vão vir aqui para a capital também e nos dar a oportunidade de conhecê-los, né, quem ainda não conhece pessoalmente. Muito obrigada, jornalista e escritor Luiz Carlos Vaz. A gente reforça a dica, então, amanhã sou escritores da fronteira. Ótimo final de semana e sucesso! Esperamos todos lá amanhã... E amanhã, a partir das duas da tarde, tem o programa Movimento Pod, Pod RS aqui na TVE, com um bate-papo com jovens multiplicadores e uma entrevista sobre um projeto que ensina educação financeira a jovens de baixa renda. Ótimo final de semana e até segunda-feira. Se cuide! Tchau, tchau!